Pessoal, seria interessante ganhar dinheiro assistindo a jogos de futebol, inclusive a jogos do time do seu coração? Então, vejo aqui algumas entradas que eu fiz em operações em bolsas de valor esportivo, onde eu ganhei aqui milhares de dólares. Só nessa entrada aqui eu ganhei mais de 2 mil dólares, isso mesmo que vocês estão vendo, mais de 1 mil dólares. Nessa outra entrada, nós ganhamos aqui também mais de 600 dólares, e mais nessa outra aqui, tivemos aqui mais de 1 mil dólares. E essa outra, também mais de 600 dólares. E aqui são várias entradas, olha, 467 dólares, aqui 59 dólares, e mais aqui 430 dólares, e para finalizar, 1.764 dólares. Então, quer saber mais? Deixe os seus contatos, seu WhatsApp ou Telegram na descrição do vídeo, e entre em contato agora através da nossa fanpage B5Trader, que o link também estará na descrição do vídeo, para que eu possa te passar mais informações. Abraços! Olá pessoal, aqui é o Mestre Chau, e mais um vídeo. Bom, primeiramente aí um Feliz Natal, e um próspero novo para todos. Espero aí que esse Natal tenha sido de muita harmonia, abundância e prosperidade para vocês, para todos vocês aqui do canal. Bom galera, eu quero mostrar aqui, como dizem no título do vídeo, um truque, um segredo, que poucas pessoas conhecem, e que isso ajuda muito, principalmente para quem opera muito no mercado de probabilidade, especificamente falando. Então, vocês podem ver esse jogo aqui que está rolando, tá? É uma função que ela tem no pre-live, no play, não importa, mas principalmente é muito útil para o pre-live. Então, nós temos um jogo aqui que já está aos 36 minutos, do Guente, né, contra o Standard. Então, 36 minutos, e aqui temos o mercado de probabilidade. Agora, se você fizer um LTD, vai tentar 3.15, vamos ver aqui. Quando essa odd, ela começou ali na faixa de 3, se chegou a bater 4, tá? No início do jogo ali, então, aproximadamente 4, e ela agora já está, deu uma queda significativa, porque o gol não saiu ainda, 37, já está, estamos quase no final do HT, estava 3.15 aí. Então, como é que funciona essa técnica? Quer ser, vocês vêm aqui no menu dos mercados, da esquerda, você vê nesse menu aqui, e você tem aqui, Standard mais um e Guente mais um. Se nós clicarmos em Guente mais um, deixa eu abrir aqui. Vamos até colocar aqui para ficar mais fácil, para uma visualização melhor. Então, vocês podem ver o seguinte, mais um, Standard, mais um, Guente mais um, perdão, aqui, cliquei no Guente primeiro. Então, vocês podem ver que a odd está 3.05 agora. Significa que se você faz um LTD nesse exato momento e o gol sai, é isso aqui que vai te dar de green. Ok? É isso aqui que vai te dar de green. Então, você entra 3.05, saindo o gol, ela vai bater 4.30, então vai te dar um greenzaço nessa altura do campeonato. E se for o, no caso aqui é do Guente, se o Guente fizer o gol, se o Standard fizer o gol, 3.1 aqui, 3.05, vamos ver aqui, quanto que então, a diferença de um para o outro aqui, ok? No caso do Guente, vai nos dar aqui 4.3, a odd vai, com o gol lá, vai para 4.7, 4.8, e aqui também, nós teremos aqui a mesma faixa, nem sempre dá igual, tá? É um valor aproximado, nem sempre é preciso esse valor, mas é muito aproximado mesmo. Então, na faixa de 4.25, 4.2, 4.3, então saindo o gol, você faz um LTD, pode ver que é 4.8, aqui já 4.9, tá? E aqui 4.3, então fica oscilando, é claro, as odds aqui, na movimentação das odds aqui, nessa altura do campeonato, nessa altura do jogo. Então, pode ver que a odd, nesse momento, do jogo rolando, ela está 3.05. Se sai o gol do Guente, ela vai para 4, de 3.05, e 2.94 no back, ela vai para 4.9, no LTD, no Lain e 4.3. E no Standard aqui também, nós temos aqui praticamente os mesmos valores, aqui já 5, já está aumentando um pouco mais rápido aqui o LTD, que é 4.22 nesse momento, e 4.3, no caso do Standard. Então, mostrando aí que independente se é a Zebra que faz o gol ou não, nós vamos ter um green, apesar que já está no final do HT também, mas é assim que funciona. Então, é uma técnica, uma função secreta, um truque, que pouquíssimos traders, como tem entre outras dezenas e dezenas de truques e estratégias existem, e nós vamos, à medida do tempo, passando para vocês. Isso aqui eu tenho certeza que vai orientá-los muito, principalmente no nosso vídeo aqui no canal, o vídeo que eu mostro como você, como um imortal, nós imortais operamos no LTD. Nesse vídeo eu mostro ali como se opera no LTD, não como todos os mortais fazem, mas como eu mostrei e fiz ali 3% da banca em 3, ou 3 entradas, se eu não me engano, fácil. E eu uso muito desse truque, dessa função, para que eu possa, então, ter uma noção muito clara de quanto que eu vou receber antes mesmo do gol sair. No meu canal, não sei se está nesse novo canal do Greenzaço, onde eu tenho um vídeo que eu mostro funções secretas da Betfair, outras funções. Se não tiver, eu vou ver se eu subo esse vídeo aqui no canal, novo. Lembrando que o nosso canal novo, a partir de 2020, não subiremos mais vídeos no canal Mestre Chau. Não teremos mais vídeos de 3 esportivos no canal Mestre Chau, somente aqui no canal Greenzaço. Então, se você está assistindo esse vídeo hoje no canal Mestre Chau, na descrição do vídeo, tem um link do nosso novo canal, onde a partir de 2020, 1º de 2020, janeiro, né, de 2020, 1º de janeiro, só teremos vídeos agora sobre o Greenzaço, que é mais do Greenzaço e sobre 3 esportivos no novo canal Greenzaço. Se você já está nesse canal, nesse exato momento ouvindo esse vídeo, já faz parte do canal Greenzaço, não há com o que se preocupar. Mas se você está vendo esse vídeo, assistindo esse vídeo no canal Mestre Chau, Então, na descrição do vídeo tem o link, a URL do canal, para que você se inscreva agora, clique no sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo para ajudar outros traders que não têm acesso a essa função, nos grupos do WhatsApp, Telegram e Facebook, de 3 esportivos que vocês participam, compartilhem esse vídeo por gentileza. Então, galera, é isso aí, nos vemos no próximo vídeo e que o Green esteja sempre conosco.